Eu acho que nós estamos fazendo uma reunião de pessoas realmente comprometidas com a nossa cidade, pessoas que estão preocupadas com o destino de Nova Iguaçu, pessoas que conhecem profundamente cada setor das nossas instituições, conhecem da educação, conhecem da saúde, conhecem da questão da financeira, conhecem do meio ambiente, conhecem da cultura, conhecem do esporte, conhecem todos os setores, sem exceção. Eu acho que nós conseguimos aqui reunir a nata de Nova Iguaçu, comprometida com o destino da nossa cidade, e é isso que nós queremos para que daqui saia um plano de governo realmente autêntico, que seja um plano de governo que seja a cara do cidadão de Nova Iguaçu, daquilo que cada morador quer para o seu município e, consequentemente, a partir daí, é o que nós, uma vez prefeitos, pretendemos implantar na administração que irá se iniciar em 1º de janeiro.